Quanto mais tempo eu estudar, mais produtivo eu sou, né? Nossa, hoje foi um dia extremamente produtivo. Eu estudei 10 horas por dia. Conhece alguém assim? Hoje o meu dia foi extremamente produtivo. Eu estudei 12 horas por dia. Hoje eu tive uma produtividade top. Eu estudei 16 horas por dia. Conhece alguém assim? Então, muitas vezes, a pessoa, ela metrifica a produtividade cerebral dela pelas horas que ela está estudando. Então, quanto mais eu estudo, mais produtivo eu sou. Só que, na verdade, não é isso. Não é a quantidade de tempo. Mas é o quê? Estudar. Anota aí. Estudar. O que é estudar? Esse é o maior erro que eu vejo dos vestibulandos. Um dos maiores erros. Estudar. Aí eu pergunto para ele, o que é estudar? Ele escreve para mim. Ver videoaulas. Fazer questões. Aí eu pergunto, como é que tu faz questões? Ah, eu leio a questão. Então, se eu não sei responder, eu clico no botão abaixo da plataforma de questões que eu assinei. E aí o professor resolve a questão para mim. Num passe de mágica, ele resolve a questão para mim. Quem gosta de futebol é a mesma coisa do que eu bater o pênalti sem goleiro. Mas o cara não. Estudar, fazer questões. Só que quem resolve a questão para mim é o professor. O cara fica viciado em ver resoluções. O cara tem prazer de ver alguém resolvendo. Sendo que o cérebro que está sendo estimulado durante a resolução da questão não é o dele. É o do professor. O cérebro que mais está sendo estimulado durante a resolução da questão é o do professor e não o do aluno. Quem tem que resolver, tentar e forçar o cérebro e estimular os neurônios é o aluno, não o professor. E no começo eu falei para vocês, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, no modelo americano de aprendizagem, lá eles usam muito neurociência, a gente consegue ver essa discrepância. No Brasil, é tudo professor. O professor resolve, o professor dá aula, o professor passa o conhecimento. Lá não. Lá, principalmente em Harvard, que foi onde eu estudei mesmo o modelo, as estratégias de estudo deles, a Escola de Medicina de Harvard, o que acontece lá é que o aluno constrói o conhecimento, o aluno busca o conhecimento, porque estudar não é ver videoaulas. Estudar não é fazer questões com resoluções. Estudar é adquirir conhecimento. Às vezes o cara fica o dia inteiro vendo videoaula, fica o dia inteiro, nossa, hoje eu maratonei matemática, hoje eu estudei matemática. Aí tu pergunta para ele, tá, me fala, me conta, o que tu aprendeu de matemática? Aí o cara tenta falar e não sai. Estudou o dia inteiro de matemática, entretanto, todavia, contudo, ele não adquiriu conhecimento. Entendeu? Estudar é adquirir conhecimento. E aí é que a gente já consegue entender, né? A pessoa, por que demora anos até o cara conseguir passar em medicina? Porque ele não tem esses conhecimentos. Ele não entende o que é produtividade cerebral. Ele acha que produtivo é ficar o dia inteiro vendo videoaula. Aí passa semanas, passa meses, chega na prova e o cara é reprovado. E aí o meu aluno vai lá e em 60 dias passa. Em menos de 60 dias consegue passar. Estudar é adquirir conhecimento. Então, quando eu sento para estudar, eu tenho que adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento. Então, por exemplo, você pergunta para mim, Pô, Léo, hoje você estudou pediatria, né? Geralmente na quinta-feira eu tenho aula de manhã prática de pediatria. Então, geralmente na quinta-feira é o dia que eu foco mais na pediatria, tá? Então, eu tenho aula prática. A gente vê vários pacientes, né? Várias crianças recém-nascidos, né? A gente atende bastante poeira e cultura. Então, é o dia que eu foco na pediatria. Então, tu pergunta para mim, Pô, Léo, o que que tu aprendeu hoje? Quais foram os conteúdos que você aprendeu hoje de pediatria? Eu posso citar aqui para você. O primeiro deles, imunização. É um conteúdo muito cobrado em prova de residência. Então, imunização. No primeiro mês, quais são as vacinas que eu tenho que dar para a criança, para o recém-nascido? No segundo mês, no terceiro mês, inclusive hoje apareceu uma criança lá para nós e ela foi fazer a vacina do terceiro mês. Outro conhecimento que eu adquiri hoje sobre o aleitamento materno, né? Quais são a técnica correta? Quais são os benefícios, né? Que problemas que o aleitamento materno inadequado pode causar para a criança, né? Outro conteúdo também que eu estudei também foi pneumonia, né? Enfim, tá? Só para vocês terem um contexto aqui, tá? Então, assim, estudar é adquirir conhecimento. Se eu não consigo colocar para fora o que eu aprendi, né? Os conhecimentos que eu adquiri hoje, é porque aquele estudo foi inútil. Eu fiz qualquer outra coisa, menos estudar. Tá bom? E aí vem o que nós queremos discutir aqui, que é produtividade cerebral. Então, o que que é produtividade cerebral? É eu adquirir mais conhecimento em menos... Menos o quê? Vamos lá. Produtividade cerebral. É eu adquirir mais conhecimento em menos... Menos o quê? Comenta aqui para mim. Adquirir mais... Produtividade é o quê? Adquirir mais conhecimento em menos... Menos o quê? O que que tem que ser menos? Vamos lá, vamos lá, pessoal. Me ajudem. Menos o quê? Menos... 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 Vamos lá, vamos lá, pessoal. Me ajudem. Me ajudem. Tempo, né? Tempo. Menos tempo. O Felipe, a Bianca, a Juliana, obrigado, né? Tempo. Eu adquirir mais conhecimento em menos tempo. Entenderam aonde que eu quero chegar? E aí você pergunta, tá? Como que eu faço isso? Como que eu adquiro mais conhecimento? E aí nós temos que analisar algumas ferramentas cerebrais, tá? Algumas ferramentas que o nosso cérebro tem. Algumas pessoas chamaram de habilidades, competências, né? Skill. Enfim. São ferramentas que o nosso cérebro tem para adquirir esse conhecimento. Né? Vamos lá. Então nós vamos ter o quê? Atenção. Né? Eu preciso ter atenção. Senão eu não adquiro conhecimento. A mesma coisa vocês. Né? Se você não presta atenção no que eu estou falando, você não vai adquirir conhecimento. Né? Acontece às vezes isso, né? O cara fica... Vê a aula. Nossa, tô vendo aqui essa aula e não entendi nada. O professor fala, fala, fala e o cara não tem atenção. Né? Ou às vezes o cara tá fazendo questões ali, tá estudando de forma ativa, fazendo questões, pum, apita o telefone dele. Aí, pfff, aquilo roubou a atenção dele. Né? Hoje se fala muito sobre a demência digital, né? Os problemas do consumo excessivo de redes sociais. Né? No que tange a atenção cerebral. Né? A capacidade do nosso cérebro de canalizar a nossa energia em uma... Canalizar, né? Focar a nossa energia em um tópico específico. Por exemplo, hoje, quando eu tava estudando hoje de tarde, pediatria. Enfim, tá? Então, assim, é fundamental, né? Que vocês entendam esse conceito, tá? Então, eu vou precisar dessa ferramenta cerebral chamada atenção. Faz sentido pra vocês? Então, produtividade. Eu adquirir mais conhecimento em menos tempo. E como que eu faço isso? Eu preciso de atenção. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. 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 E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.